Está na reta final o julgamento de Luiz Felipe Manvair, acusado de matar a esposa em Guarapuava. Camila Andrade, que acompanha o caso desde o primeiro dia, conversa ao vivo com a gente. Camila, boa tarde para você. Ontem o Luiz Felipe deu um depoimento muito longo. Queria que você falasse um pouquinho do depoimento dele e também atualizando como é que está a situação hoje por aí. Boa tarde. Boa tarde, Parra, para você e para todos que acompanham o Balanço Geral Oeste. Como você falou, já é o sétimo dia. Foram seis longos dias de julgamento por aqui, em que mais de 13 testemunhas foram ouvidas, informantes e também assistentes técnicos de acusação e de defesa foram ouvidos aqui já no Tribunal do Júri de Guarapuava. E hoje, então, chegamos ao sétimo dia com recorde. Esse já é o julgamento mais extenso desde a reforma de 2008. Como é que vai funcionar hoje, Parra? Daqui a pouco deve começar aqui os debates, que é quando defesa e acusação tem uma hora e meia cada para apresentar os últimos argumentos. E aí, na sequência, o conselho de sentença, que é formado por aqueles sete jurados que foram sorteados lá no primeiro dia, todos eles, dessa vez, são homens, vão definir em voto secreto se o Luiz Felipe Manweiler é ou não culpado pela morte de Tatiana Spitzner. Como você falou, ontem foi a vez do réu ser ouvido aqui dentro do plenário. Foram mais de 11 horas de depoimento em que ele deu detalhes, tanto do relacionamento que ele tinha com a Tatiana desde 2013, quanto da madrugada do dia 22 de julho de 2018, que foi quando a Tatiana, na época com 29 anos, faleceu. A gente preparou uma reportagem sobre esse dia, que foi, então, o sexto dia de julgamento por aqui, para vocês saberem os detalhes. Vamos ver. Luiz Felipe Manweiler respondeu a todas as perguntas do juiz, dos advogados dele e dos jurados, mas não quis responder às questões do Ministério Público. Logo no início, o biólogo pediu desculpas à família da esposa, aos próprios parentes e a todas as mulheres pelas cenas de agressão registradas pelas câmeras de segurança do prédio em que morava com Tatiana Spitzner. Ele confessou que chegou a apertar o pescoço dela dentro do carro. A discussão continuou no estacionamento e no elevador. Apesar de admitir as agressões, Manweiler disse que não matou a esposa. Ele contou aos jurados que, durante a crise de ciúmes, Tatiana teria ameaçado tirar a própria vida em uma espécie de chantagem emocional para que ele entregasse o celular. E, nesse momento, ela teria caído da sacada. Nesta segunda-feira, defesa e acusação vão apresentar os últimos argumentos e, depois, os jurados irão dar a decisão final. A gente conversou, Parra, com os advogados de defesa e de acusação agora há pouco, na chegada deles aqui ao Tribunal de Guarapuava. E o que eles dizem? Por exemplo, o advogado de acusação, que é contratado pela família da Tatiana Spitzner, diz que, ao longo dessas 11 horas aí em que o Luiz Felipe Manweiler falou aqui, respondeu aos questionamentos, tanto da defesa, ou seja, dos próprios advogados, como também do juiz e dos jurados, eles encontraram diversos pontos de contradição que devem ser usados agora durante esse debate. Já os advogados de Luiz Felipe Manweiler consideram que essas 11 horas foram muito esclarecedoras e que deixaram claro para os jurados que Luiz Felipe Manweiler, segundo eles, é inocente. Ou seja, daqui a pouco, então, deve começar esses debates, que é um ponto decisivo. E aí, sim, essa votação para que, enfim, quem sabe ainda hoje, no final da tarde, início da noite, a gente já tenha um resultado e saiba de fato se Luiz Felipe Manweiler vai ser sentenciado ou vai ser absolvido em relação à morte de Tatiana Spitzner. Parra!